Não, mas não fique não, Júlio. Ela não é a primeira pessoa a achar que eu sou mais interessante que você. Eu quero ouvir isso dela. Biscoitão! Biscoitão! Oi, oi, Júlio. O Feito me falou uma coisa que eu fiquei muito chateado. É verdade se você acha que ele é mais interessante do que eu? Eu nunca disse isso. Como não? Disse sim. Você disse que eu sou o mais interessante. Não, eu não disse. Você falou assim, Feito, você é o mais interessante. Olha só como se arma uma intriga, tá vendo? Coisas do Feito. O nosso programa tá acabando hoje. Bom fim de semana, bom feriado pra todos vocês. Segunda-feira, a gente tá de volta com mais TV Coconicô! Ao vivo!